Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Nós estamos aqui na loja Quero Quero, na Avenida Cisbrasil, em Tapes, para conversar com o gerente Rodrigo, que hoje tem uma promoção incrível aqui na loja, né Rodrigo? Como é que é essa promoção? 10 vezes sem nada de acréscimo, é isso? É isso mesmo, bom dia Kevin, é isso aí, aproveitando para falar para todo mundo de Tapes, toda a loja Quero Quero, né, exceto cimento em 10 vezes sem acréscimo. É uma grande promoção, produto de qualidade, preço bom e em 10 vezes sem acréscimo. É para aproveitar, viu? Tem algum produto em destaque, Rodrigo? Temos, nós temos uma máquina de lavar roupa de 11 quilos, 11,5 quilos da marca Consul. Esse produto custa R$ 1.599,00 normal, preço dele normal de dia. Hoje ele está apenas por R$ 1.399,00 e ainda dá para fazer em 10 vezes. 10 vezes R$ 139,90, é uma parcela baratinha, o cliente vai comprar uma máquina boa, de qualidade, né? E ainda com uma parcela dessas, pô, né? E também temos um roupeiro, viu? O pessoal quer comprar um roupeiro de três portas de correr, de R$ 499,00 ele baixou a R$ 3,99,00. E em 10 vezes sem acréscimo também, R$ 10,39,90. Então, corre para cá, vem aqui na Quero Quero, na CIS Brasil, que vai comprar o melhor produto com preço bom. E nesse segundarço de ofertas da Quero Quero, Jéssica, quais são as promoções aqui nos eletroeletrônicos? Bom dia, primeiramente, nós estamos com toda a loja hoje em 10 vezes sem acréscimo. Toda a linha de televisores, construção, eletro, imóveis, tudo. Celulares também entra, eletroportáteis também entra. Então, no segundarço que acontece, geralmente, uma vez a cada dois meses, é toda a loja mesmo. Então, corre, aproveita que é só hoje. Bom, e aqui também nos pisos, Lidiane, piso, porcelanato, o que tem de destaque? Isso, piso, porcelanato, revestimentos, todos. Toda a linha em 10 vezes sem acréscimo. Vem para a Quero Quero. Bom, vem, vem. Vem cá, vamos olhar aqui, ó. Tem o preço desse piso aqui? Sim, esse aqui, o valor dele está R$ 19,90, 10 vezes sem acréscimo. R$ 19,90 ao metro quadrado, é isso? Isso, isso. Isso aqui é a parte de revestimento. Porcelanato, pisos, toda essa parte de construção entra em 10 vezes sem acréscimo. Hoje até o meio-dia, depois a gente fecha, abre a 1h30 e até as 6h da tarde. Bom, então você tem até as 6h da tarde de hoje para aproveitar essa super promoção aqui na loja Quero Quero, Avenida Cis Brasil. 754, telefone para contato 3672 5050. Vem para Quero Quero. Vem para Quero Quero. Vem para Quero Quero. 5,5 vídeos.